Quando a Cerato me chamou para fazer esse workshop, eles entraram em contato e falaram... Na verdade, o começo da história é a Cerato esse ano está patrocinando o Red Bull 3Style. E onde tem... Nos países onde acontece o 3Style, a Cerato vai para fazer um workshop. Então, normalmente, por exemplo, a final nacional do 3Style aqui no Brasil foi sábado. Quem ganhou foi o DJ A de Brasília. E durante... Não, antes da competição, rolou um workshop no mesmo lugar, no mesmo clube. Então, eu fiz um workshop lá à tarde. E quando o pessoal da Cerato chamou para fazer, eles estavam aqui em São Paulo procurando um lugar para fazer. Porque, como eles têm essa parceria com a Red Bull, eles estavam procurando algum lugar que tivesse a ver com a Red Bull também. E aí, eu sugeri de fazer aqui, porque a BAN já tem toda a estrutura, né? E como não tem a competição aqui, porque lá a gente tinha o problema do horário, né? Tinha que ir fazendo um workshop um pouco mais curto, porque tinha que rolar a competição. E aqui, como a gente estava com esse... Livre desse compromisso, aí a gente sugeriu fazer durante um tempo maior e poder abordar mais coisas. E inserir também no workshop a galera que manda bem aqui em São Paulo, no Tantablism, e que usa a Cerato. Então, a ideia aqui é trocar... Trocar uma ideia. É, mas eu só vou trocar... Eu só vou trocar as ideias. O BAN entendeu. Foi só o cara ficar do lado do R.M. e já já conversa. Pois é, aí começa o stand-up. Você vai ver, na hora que a gente passar o microfone para ele, começa o stand-up do Ratinho. Mas... Bom, o que eu quero saber primeiramente... Vamos começar aqui pelo DJ R.M., Rodrigo Mello. Bom, R.M., primeiro, quero saber de você. Como se eu não te conhecesse, eu quero saber... Quando você começou a tocar? Que plataforma que era? E quando você começou a Cerato, né? Quando eu comecei mesmo? É, quando você começou a tocar como DJ? Caramba, velho. Desde moleque no 3 em 1, velho. Mas, costumo falar que profissionalmente, 2003 para cá, né? Porque foram... Sim. Quando eu entrei no campeonato, apareci na MTV. Seu começo profissional já foi como... Foi competindo, assim. Competindo. Nem baile. O único baile que eu tocando era em casa, né? No quarto, né? Um, dois. Terezinha. Pegue outra, né? Pegue outra. Ei. Um, dois. A 3 em 1, aquela história de vários caras meio velhos, assim. 3 em 1, toca disco de Correia, aí foi evoluindo. Mixer Berzek, depois Gemini. Sim. Depois, eu acho que do Gemini já foi um outro Gemini. Tem uma risca, assim, que eu não lembro agora. Tinha uns... Sim, eu lembro dessa série aí, né? E depois... Vestax, né? 06. Aí foi evoluindo, né? A gente ia ganhando esse campeonato. Stanton, Vestax. Depois foi mais Vestax. Depois um outro Stanton. Depois eu acho que... Mas... Tudo bem. Depois... Não, eu digo assim, o Serato, a história do Serato... O Serato foi quando eu tive um... Acho que o Reine. O primeiro... O 57. O 56, né? Sem Serato. Ah, tá. Mas ele não vinha com o Serato. Mas aí o Eric... Você já tinha... Eu tinha o software lá, a caixinha... O Serato 1, né? Sim. Aí de lá pra cá, Seratismo... Total, né? Por cima de braço. Seratismo total. Como diz o Eric. Eu acho legal esse envolvimento do Serato, porque... Da galera do hip hop, porque parece que no começo a galera que mais, vamos dizer, Foi resistente a passar pro digital foi a galera do rap. Mas quando passou, todo mundo passou pra Serato. Porque eu acho que o Serato era o que mais era próximo da cultura do vinil mesmo, né? E aí eu lembro que tinha uma resistência com outros softwares até. Não, porque era até coisa do mal. É, coisa do mal, é. Amigo nosso, citando From Hell. DJ Buiu, parceiro Irmandade Negra, lembra? Agora ama a Serato. Isso aí é do Satanás, eu nunca vou deixar o vinil, assim. Sim. A gente falou... A questão da briga entre, né? Eu sou do vinil, quem não é do vinil, não sei o que tem. É, é. Eu tenho vinil até hoje, toco em casa com os vinils e tal, mas... A gente tem um preconceito quando a gente é só do vinil e vê o software e fala, Ah, não, não dá. Mas aí quando a gente... O Eric foi o primeiro, acho que eu vi fazendo performance com... Se pá, foi o Serato mesmo, né? Serato, Serato. Que eu, no mesmo campeonato, eu toquei ainda com o vinil. Porque eu já tinha marcado, já tava do certo. Aham. Mas depois, quando eu passei pro Barato, você tem uma diferencinha mínima, porque, né? Aham. Digital. Mas depois de, sei lá, cinco minutinhos... É. Vai embora, faz back to back, be the ugly, faz tudo. Ah, e fora a praticidade e as possibilidades que se abrem, né, velho? Ah, caramba, né, velho? Não tem como comparar. DJ Bazin. Basics. Basics. Boa noite, gente. Inclusive, você pode explicar isso, velho. Ó, tá vazio aqui, né? Ninguém respondeu boa noite, né? Não tem ninguém na casa. Cansado. Fiquei rotulado agora, né? Fiquei rotulado. Ficou rotulado, né, velho? Você foi fazer protesto aí e ficou rotulado. Aqui, conta aí pra gente, quando você começou, por que, né? Se envolveu. Bom, eu comecei na cultura hip-hop dançando break, né? Por isso que eu sou folgado, b-boy, extenso, tá ligado? Você tá chamando os b-boys de folgado? Folgado, mas nós somos... O Eric, olha aqui, ó. O Eric foi um b-boy. O Eric foi um b-boy. Por isso que o Bazin é folgado. Eu fui b-boy também. Por isso que é folgado. E eu comecei a tocar em 2000, né? E eu lembro que o primeiro software que eu usei foi o Final Scratch. Vocês lembram do Final Scratch, né? Sim. E tem uma história muito engraçada, porque... Isso lá no interior, lá em São José do Rio Preto. E foi difícil adquirir o software. E quando eu consegui o software, não tinha um notebook, né? Um computador. Eu tinha aquele... Não, eu tinha um computador, mas aquele de tubo, né? Aquele desktop que a gente fala. Só. Então vocês já sabem o que aconteceu, né? Você levava ele na série? É a primeira vez que eu fui tocar com ele, eu levei o monitor. Um levou o monitor de tubo, outro levou a CPU. Prática, hein, mesmo. Levou a meia, o mouse. Porque eu queria tocar, né, meu? Queria usar. Eu só usava em casa. Tá legal? O computador lá e eu aqui usando. Bagulho é muito louco. Mas eu acabei, é. Nossa, mas eu não entendia nada do bagulho. É, o primeiro tinha um delay. Ele não respondia. Pra mixar ainda passava, mas pra fazer squash... Mas nós tivemos essa fase também, que o RM falou, do lance do vinil, né? Eu me lembro que tinha um porte legal, azul, lembra? Que tinha, acho que, um beat do KS1, aquele... Acho que é The Brigade, né? Eu me lembro que uma vez a gente ficou em casa, tipo, até às 5 horas da manhã, fazendo back-to-back. Sabe, tipo, a noite toda, a hora que eu vi, tava clareando. Tava falhando. Vamos aí. Então a gente teve essa passagem também, igual o RM falou, de usar os PMX, né? 15, né? É isso mesmo? Da Gemini lá. E depois também eu não me lembro quando eu consegui um... Sei lá, mano. O SK1. Hã? O SK1. Ah, o SK1, é. O meu primeiro mixer de competição foi o SK1, bem lembrado. Peguei com a dona Flora, que alguns de vocês lembram dela, lá da Cash Beat, né? E, meu, eu falo toda vez. Quando eu decidi tocar, eu via os campeonatos, entendeu? Aham. Uma coisa que a gente fala toda vez, a referência foi os campeonatos. Então, eu falo, o que eu vi do DJ no hip hop? Eu dançava, vinha a competição, aí, de repente, eu falo, vamos ver o que é DJ. Lógico que tinha uns caras que tocavam lá, mas eu nem manjava de nada. Até hoje, tô aprendendo uma parte de coisa, lance de música, também não conheço nada, tô aprendendo tudo hoje. Mas eu ouvi aquele som e falei, puta, mano, esse som o nós se usou naquele ano. Nunca soube o nome das músicas. É, referência era os campeonatos, tá ligado? Que eu vivia assim no campeonato, falei, puta, eu quero fazer aquilo ali, mano. Aí foi onde você entrou nessa onda de só fazer third table, tá ligado? Louco. Fala aí, pergunta aí. Não, agora eu... Ei, ei, teste. Nosso campeão mundial. Bom, eu... Nós vamos falar dele depois. Meu microfone tá... Ei, ei. Meu microfone tá meio baixo. É, uma salva de palma, né? Ei, ei, ei. Campeão mundial. Para a gente. Da categoria Suprema C. Obrigado, obrigado. Mas a gente vai falar sobre isso depois, especificamente. Ele vai fazer um showcase mais tarde. Ei, ei. Agora tá melhor. Ei. Então, eu também comecei a tocar mesmo em 97, assim, 98. Como o DJ de Kermesse, de Kermesse, de casamento e tal. Horrível, né? Mas é o começo, né? Eu tinha as madeirinhas também. E tocava de tocar CD de um para o outro, assim. Era três e um. Tem um pouco mais para a cara. Ei, ei. Agora sim. Ei, ei. Então, eu tinha dois que tocar CD, aquele duplo deck lá, que era... Enfim. O que? É isso. É o da gaveta? Aí eu tocava a festa, levava a festa daquele jeito e as madeirinhas do lado, assim. E... Aí foi tudo início. Aí depois... Depois, no ano de... Eu fiz... No ano de... 1990... Aliás, eu já acompanhava o Hip Hop DJ, né? E o de MC. Por causa dos amigos. E aí... Eu realmente, eu falei... É... Eu mudei meu modo de pensar sobre os DJs quando eu vi o Rock Raider em 95, assim. Eu já tinha assistido os outros de MCs, os antigos. Mas depois que eu vi o Rock Raider criando as batidas mesmo, assim. Aí eu falei... Mano... Eu falei... Eu acho que DJ é muito mais... Não é só aquilo, é... Não tem limite para DJ de intertable. Então, intertableista, né? E aí eu falei... Ah... Vou começar a riscar em campeonato. Só que eu fui entrar só o maior cara depois, né? Tá funcionando isso aqui? Ei! Ei! É, não sei. Eu fui entrar o maior cara depois. Primeira vez que eu futei o campeonato foi em 2002, no Hip Hop DJ e tal. E aí... Mas eu só ganhei meu primeiro título em 2006. Aí... Aí foi... 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 Não entendeu? Mas é... Aí no P&B ou nunca mais. Aí... Mas é que... Sei lá. Eu gostava muito, assim, de... Eu adoro tocar, né? Festa. Adoro tocar na festa. Porque eu comecei como DJ de festa. E... Mas... Isso daí é legal de você falar, porque é... Principalmente agora que deu uma repercussão maior... Sim. Que você venceu o DMC. Que até... Eu comentei isso já com muita gente. Falei assim... Ah, o campeão. O campeão você já era. Porque você já tinha ganhado aqui cinco vezes. Sim, sim. O DMC Brasil. Sempre ficou lá, assim... Representando bem na cabeça lá. Aquele... Foi 2011, né? Que... Que... Você e o RM ficaram em segundo no nosso time. Sim, sim. De time, sim, sim. Ano passado você já tinha ficado em segundo no Supermacia. É... Mas aí, pelo fato de você ter sido campeão mundial agora, aí dá uma repercussão. Sim. Mas tem esse problema aí de ficar meio estigmatizado, né? Sim. Tipo assim, como DJ... É... Como DJ de performance. Só de performance. E na verdade não é só isso que você faz. Você costuma tocar no Brasil todo. É, eu toco o que o meu ganha... Eu vivo disso. Eu toco nas festas, entendeu? É que o performance foi uma opção que eu escolhi, assim. A mais. Eu falei, eu não quero ficar limitado. Quero ser ilimitado mesmo. Tipo, internet banho e tal. Essas coisas. Mas, assim, no Brasil a gente tem esse problema, a gente enfrentamos e, às vezes, enfrentamos muito mais antes, assim, e de vez em quando a gente enfrenta esse problema de preconceito, né? É. Você só é DJ de performance, tá ligado? Mas, tipo assim, cara... Pra você fazer performance, você tem que saber mixar, né, mano? Entendeu? Você tem que tocar bem. Eu acho que, assim, você tem que tocar bem. Você tem que saber levar uma pista. Eu penso assim, você tem que saber ter, no mínimo, uma noção de pista, você tem que saber tocar. Isso é o princípio básico da mixagem, certo? Sim, sim. Aí os caras ficam rotulando. Mas isso é de performance, isso é DJ de... Mano, não tem essa daí, cara. Você vai chegar no baile e ficar o tempo todo... É, fazendo performance, porque é isso, pô. É até legal você... É. Mas é legal, lógico, né? É legal de usar. Sim. É um diferencial seu. Sim, sim. Você vai tocar num baile, mas você usa isso como uma... Sim, pra... Como o seu diferencial. É. É, tipo assim... É. Assim, o DJ de performance, ele sempre vai pensar mais rápido do que um DJ que toca em pista, assim. Ele vai... Porque você treinando performance, você vai ficando mais ágil, assim. Uma agilidade técnica. É, agilidade técnica. Entendeu? Se a música dá problema ali, você vai saber o que fazer, assim. Vai pensar mais rápido. Isso já é de quem faz performance. Porque, às vezes, a música tá tocando ali, a gente tá tocando no baile, nem entrou o refrão, a gente já quer mixar e tal. O que a gente quer já é mais rápido, né? Entendeu? A gente já é... O que a gente já quer? Não, vamos mixar já. Entendeu? Já é um... O cronômetro já tá na mente, já tá ali. Não, quero mixar ali. Entrou o refrão. Entendeu? E, assim, a gente no Brasil enfrentou muito o preconceito, assim. Entendeu? Não é igual lá fora. Lá fora, no DMC, no Estados Unidos, em qualquer lugar que você vai, se você é campeão, os caras já sabem que você é um DJ. Você já é um DJ, mano. Eles não te rotulam, assim. É, DJ de performance, não sei o que. O Crazy é tricampeão do mundo DJ de performance, entre aspas, né? E, vixi, toca pra caramba. Tipo, meu. Roda o mundo todo. Inclusive, dia 18 vai estar aqui, viu? É. Aniversário do Dungeon Box aqui em São Paulo. Entendeu? E, assim, pra mim sempre foi uma coisa... O pessoal aqui do Brasil que ficou rotulando, né? Peraí, 18 de novembro. Eu não falei que era novembro. Novembro ou dezembro? Não, novembro. 18 de novembro. 18 de novembro, aniversário da Jamboard. Aí, sim. No Superloft, DJ Crazy. A carteirada. A carteirada mástia. Então, existia, né? Estamos quebrando as barreiras aí. Sim. Entendeu? Mas eu acho ridículo. Desculpa, quem tá aqui, quem acha... Quem tá assistindo, quem acha que DJ de performance é... Mano. Enfim. É, quer dizer, qualquer um dos três. A ideia aqui da conversa é a gente ficar nessa trocação de ideia por cima de braço, como diz o R. Mas também a gente pensar, assim, pra onde a cena vai e pra onde o DJ vai, sacou? Porque eu perguntei pra vocês esse lance de como começou e como foi passar pra Serato, né? Que houve essa resistência de muitos DJs. E hoje em dia é muito raro você ver quem ainda tá resistindo, né? Quem só fica no vinil. Porque a vantagem de tocar com Serato... São vantagens, assim, muitas vantagens. E mantém esse lance do tanteblismo, do vinil mesmo, né? Não é que é a mesma sensação do vinil. É um vinil. Não tem diferença nenhuma, assim. A gente não consegue perceber o atraso, por exemplo, né? Porque a tecnologia chegou num ponto que é impossível do ouvido humano perceber essa diferença que existe entre esse vinil digital e o analógico. E o digital traz esse monte de vantagens, né? O quanto isso influenciou na criação de... No tanteblismo, entendeu? Na criação de rotina... Acho que demais, assim. Antes era limitado, né? Dependente do vinil ali, você se virava, mas era limitado. Agora já não tem... Até acho que... Lembra quando o DMC, ele já podia usar Serato, tipo, 2010 pra 2011. Que a gente montou a rotina. Então a mente já abre muito mais, assim. Porque pra nós fazermos o vinil aqui no Brasil é uma treta, né? É mais de dois, de três, assim. É absurdo. Os valores. Eu lembro que foi aquela vez do... No final de 2010, né? Que eu fui treinar com o seu mix, sei lá, com 57. ProTreeStyle. E você perguntou se eu produzia no ano seguinte. Porque você falou que a partir do ano que vem, o DMC vai permitir usar timecode. O que eu achei ótimo, porque eles resistiram durante muito tempo. Sim. Mas eles perceberam que tava ficando uma briga muito injusta, né? Sim. Porque os DJs que não tinham como prensar. Eu ficava lá grimpando e fazendo da forma que era. Que não é ruim, era uma outra forma. E aí os DJs, principalmente os europeus, né? Americano também, canadense. Os caras criavam a rotina no Serato, treinavam no Serato e quando iam pra competição prensavam o vinil. Então, no final das contas, era a mesma coisa que tá tocando com o Serato. Só que era prejudicial pra quem não tinha como prensar o vinil. E questão de recursos tecnológicos. Você acha que isso acrescentou pro tanteblismo? Você acha que isso mata a arte? Não, acho que acrescentou pra tudo, mano. Pra pista, pra nós tocarmos nas pistas e pra performance também. Porque, meu, ficou tudo mais fácil. Só que aí vai a criatividade, né? Também. Em cima da facilidade, né? Vamos ver o que você faz com isso aí. Tá fácil, tá na sua cara, mas mostra o que você sabe fazer com essa coisa mó fácil. Aí sim. Uma coisa que agregou bastante é o que você acabou de explicar aqui, né, meu? Que você já não precisa mais deixar aquela música tocar até certo ponto. Lembra nos Flash House, né? Que tinha muito disso, né? Falando de discotecagem, né? É, de discotecagem. Aí a gente acaba entrando também depois no lance de Tanteblismo. Mas é o que você tá falando. Agregou? Agregou demais. Porque a gente tava conversando outro dia que no Flash House você tocava, tinha que esperar aquele break lá de três minutos lá na frente, tá ligado? Né, Tampa? Aí a gente esperava o break e entrava. E quando você errava, né? Você tá conversando com o cara, passou o break. Falei, putz, fodeu. A gente tem que esperar mais um... Não tem como você voltar. Agora você mostrou um recurso aí, é Flip que chama? É. Então, isso já agrega demais, tá ligado? E se você ver hoje, né? Uma coisa que é fato, o KLJ também comenta, tipo, hoje tá tudo muito rápido, né, meu? A informação é muito rápida, então você quer, tipo, igual o Eric falou, tocar o máximo de música que você puder, tá ligado? Mas numa condição também equilibrada, né? Você não pode tocar, tipo, 50 segundos de cada música e virando. Tem um consenso ali, né? Mas isso, eu acho que fortaleceu demais nesse sentido, saca? E a criatividade, né? Você pega uma capela aqui, outra coisa que antigamente o cara só com vinil, ele não fazia esses nantes de a capela, mano. Era muito difícil ver um cara jogar uma capela aqui. Às vezes você vê, né, mano? Acho que o Nutz faz umas paradas assim. Só que você pode perceber que o próprio Nutz, que trabalha muito nessa linha, tem algumas coisas que já tá prensada, tá ligado? Que já tá feita pra ser mais dinâmico. E no turntabilismo também é essa a ideia. Tipo, você tem dois vinis ali, você trabalha até a página 5, saca? Você não consegue mais fazer daquilo ali. Porque tanto que você já fez certas marcações no vinil, que tipo, porra, mano, não consigo nem fazer mais aqui, né? Fora que você vai desgastando o próprio vinil, né? E vai desgastando, é. Isso que é legal que você falou dos campeonatos, né? Que os caras iam com vinil. Mas assim, o próprio evento perde uma qualidade quando o cara chega com o suco lá todo fritado, né, meu? O cara vai se apresentar. Então foi o que você falou, os caras tiveram que se render, né, mano? Eu acho que nem se render é a palavra, mas é entender que era necessário essa mudança, tá ligado? Pra que os campeonatos não perdessem essa qualidade, saca? Sim, pra continuar indo em frente. Tendo um nível bacana, né, mano? E a criatividade, meu, aí vai de cada um, saca? Quanto mais o cara puder criar, aí ele vai mais além, saca? Muito legal isso, mano. É uma ferramenta, né? A gente tem que entender isso. É uma ferramenta. Ele não toca sozinho, né? É um DJ que tem que saber a técnica aqui e ali é a mesma. Eu acho assim, tem que ter até mais cobrança em campeonato por usar, né? Porque agora você tem mais facilidade. Porque, por exemplo, você terminava um beat, a sessão de scratch no campeonato. No Serato você não precisa esperar mudar o disco. E ainda fica o beat rolando puro, até você pôr na outra marcação. É obrigatório. Acabou o beat, já tem alguma edição, alguma quebrada, a gente tá no jogo. Porque na outra, as pessoas tinham que entender que você tinha que fazer a troca. Acabou o scratch, então continua o beat puro lá, até você achar pôr outro disco e tal. Agora não, essa rolação de beat por cima de braço. Tipo, se eu tô julgando, eu falava, o Zocerato ainda deixou rolar o bagulho. Você pode editar, então, é a ferramenta, entendeu? Tecnicamente, vai de cada DJ. É isso aí. Chegou agora o DJ Murphy. Uma salva de palmas para o DJ Murphy. Boa noite. É um dos DJs brasileiros mais consagrados no exterior. Um cara que representa muito o Brasil fora. Mentiroso. Há muito tempo. Mas a gente combinou. 15 reais, não era pra eu te falar? Por cada elogio. É, isso. Então, e o Murphy... Elogio a menos. Tá ficando caro, né? Tá ficando caro, pô. Já deu 75 reais. É, pô, aguenta aí, eu vou fazer só 100 já, tá bom. Tá bom. O Murphy toca tecno há muito tempo e hoje em dia divide o tempo dele entre... Ele mora na Espanha, mas roda, né? O mundo, né? Sim. E o Brasil. Mas quanto a isso, o que eu tinha perguntado pra eles, né? Como você começou o interesse e até chegar a migrar pra Serato. Inclusive, você foi um dos primeiros caras que eu vi usando o Serato. Sim, eu comecei a usar... E que me xingava porque eu usava... O Serato em 2005. Foi? 2005? 2005 pra 2006. É. Porque eu sempre viajei muito. Eu viajava com dois cases, aproximadamente 200 discos. Era muito peso. Então, sempre tive a ideia de usar alguma coisa que facilitasse, porque isso atrapalhava muito nas agências. Questão de peso. A coluna tinha arrebentada. Hoje eu estaria indo tocar de muleta porque teria arrebentado realmente a coluna de tanto peso que eu usava. Depois, mais ou menos 2006, 2007, eu já usava o Serato em casa, por mim, pra ter acesso também a muleta que eu não tinha disco, coisas que eu queria ter pra mim. E comecei a utilizar o Serato pouco a pouco nos meus sets. Eu não tinha muita segurança. Então, eu usava com o vinil físico um toca-disco e depois o Serato no outro toca-disco. Cheguei à época também de segurança, né? De não dar pau e tal. De repente, tô tocando no festival. E parar, de repente. E teve uma época também que eu ainda comecei a introduzir CDs, mas não me acostumei nunca. E, de uma hora pra outra, eu comecei realmente a usar o Serato 100% nos meus sets, desde essa época até hoje. Eu sou um dos poucos ainda DJs de música eletrônica no mundo que utilizam o toca-discos. Porque eu toco há muito tempo, então eu sou muito acostumado. Eu gosto de manter essa cultura. É gosto pessoal mesmo. Tem cara que toca com vinil na Europa porque é bonito, né? Tipo, o cara põe cinco CDJs e um toca-disco, toca três discos no set inteiro. Só pra galera achar que é legal. Mas eu não. Eu toco porque eu gosto desse sistema de usar o toca-disco, o vinil físico, pôr a mão ali no que eu tô fazendo, sentindo legal. E é isso. Tem já, desde essa época aí, uns dez anos, já que eu utilizo o Serato. É, a diferença é que você usa o toca-disco pra usar o toca-disco mesmo. Pra usar. Você explora o toca-disco. Bastante. Você não faz a mesma coisa. Porque às vezes o cara usa o toca-disco, como você disse, porque é bonito. Sim. Mas ele faz exatamente a mesma coisa que ele faria no CDJ. Sim. Não faz diferença a ferramenta. Ele tá usando só por ser uma outra ferramenta. Sim, é verdade. Mas o seu set no CDJ não seria tão dinâmico quanto é no toca-disco, porque você usa de uma maneira que é... Sim. Que só é possível no toca-disco. Assim, não. Eu sempre digo, seriam dois Murphs, um tocando com o toca-disco e outro com CDs. Assim, as possibilidades, ou qualquer um aqui, né? Que dá pra fazer com o toca-disco. Quem usa, fica a possibilidade. No CD, apesar de conseguir simular muita coisa, nunca vai ser igual. Então é mais a questão mesmo do que ele te oferece em forma de ser um instrumento, né? Outro dia eu procurei no Google alguma coisa relacionada com instrumentos musicais e saí ao toca-disco. É mesmo? É. Bem legal, né? Eu acho que isso já é uma... Instrumento musical. É. E no CDJ você já não consegue considerar tanto. Exato. Porque você não põe a mão. É. Eu acho que isso já é até uma discussão superada, porque na década de 90 tinha muito isso. DJ é músico ou não, né? Sim. Eu acho que depende do DJ, né? Com certeza. Tem DJ que não é músico e nem DJ. Exato. E fala que é DJ. Então não vai fazer diferença. Tipo, depende de como a pessoa usa. Então realmente é um instrumento musical. Pode ser usado como instrumento, né? Sim. E isso que você falou da insegurança, eu acho que aconteceu com todos os DJs que foram migrando. Com todo mundo. Porque primeiro que já tinha essa insegurança de ser uma plataforma nova. Sim. E outra que os computadores também não aguentavam tanto quanto se aguenta hoje. Então era todo mundo que tinha Mac, que era um computador mais potente que aguenta. O próprio software também, ele não tinha toda a estabilidade que tem hoje, apesar dele sempre ter sido muito estável, e é por isso que muita gente usa, mas trazia um estigma do final scratch. Sim, exatamente. Então final scratch, o cara estava tocando e de repente fechava no meio de set. Então ia lá dois minutos, abri de novo, tudo, a galera gritando. A paciência. É. Nossa. Então por isso, por outros softwares fecharem, acontecer algum problema dessa forma, eu imaginava que poderia acontecer o mesmo. Sim, sim. Depois de muito tempo, dois anos, que eu comecei a ter segurança 100% e levar só o meu laptop com a placa e tocar. É. Eu acho que isso daí da estabilidade é um dos pontos que o Serato faz de diferença. Eu já vi muito, eu tenho experiência prática, você já deve ter visto, de estar usando o Serato, estou usando o toca-disco ali, às vezes o toca-disco nem está 100%, muitas vezes não está, né? É difícil você pegar o que esteja 100%. Exatamente. E aí o Serato parece que ele aguenta a bronca, sacou? Às vezes o sinal ali você vê que está oscilando, mas é como se ele falasse assim, não, faça o seu trampo aí que eu me aguento aqui, sacou? E ele vai deixando. E aí eu terminar de tocar, desligar e ligar, o outro cara chega e liga o concorrente. E o concorrente não funciona, entendeu? Tipo assim, ah, mas não está funcionando. Não está funcionando. Qual que é o concorrente? Eu esqueci o nome do concorrente. Lá não dá para ler o nome. Mas na real, até na hora do workshop eu ia falar disso, das diferenças. Bom, falando bem francamente, muita gente me pergunta isso porque eu até dou aula aqui. Às vezes eu dou aula para DJ que já toca há muitos anos com o Tracto. Obviamente que o Tracto é muito bom também. Mas é uma questão de escolha mesmo. De gosto. Eu, por exemplo, no meu caso, se eu tivesse a opção dos dois softwares e tocasse com o controlador, eu acho que eu usaria o Tractor. Eu uso vinil, então eu prefiro o Cerato. Por questão de simular muito próximo, de não ter o som digitalizado no movimento do vai-pem, do disco. Isso eu acho que é essencial. Então, nessa forma, utilizando toca-discos, eu prefiro o Cerato. É, o Cerato já estava... Eu acho muito louco do Cerato é que todo mundo que trabalha lá é DJ também, né? Mesmo que o cara faça uma coisa bem burocrática... O cozinheiro, ele... É. Tem um cozinheiro lá? Eu não sabia, mas tudo bem. Tem uma cozinha lá, né? Os caras vão comer e está o cara lá fazendo hambúrguer, o back-to-back. Em um hambúrguer. Lá na chapa, né? Aí eles reduzem o fogo, aumentam o fogo, aí fica o hambúrguer. Tipo o DJ Bar, né? Todo mundo que trabalha aqui é DJ. Todo mundo. É, exatamente. É tipo o DJ Bar. E aí o louco disso é que você percebe no software muita coisa que foi pensada por DJ. Sim. Sacou? Tipo, o lance de organizar as partes, o jeito que você pode organizar. Sim. E até o lance da cultura do vinil. Sim. Porque quando todo mundo passou a usar timecode, acabou a necessidade de se comprar disco. É verdade. Só que a gente tem aquela coceira de comprar disco. Sim. Porque você passou anos com o disco, você fica querendo comprar disco. E aí eles lançaram essa ideia de sair vários timecodes diferentes, né? Então a galera fica querendo... Como essa daqui do Brasil, feita de banana, né? Que você falou. De banana porque ele tem uma pegada melhor e tipo não escapa. Sim. Não, e é bonito. É bem... Bem bonito. É legal. Tem aqui na BAM para vender, viu? O que você quer comprar. Jabá. O Bannis já ficou feliz que eu fiz um jabá. Rola uma pressão, Bannis? Rola, rola, rola. Olha, a promoção dele é que se você comprar dois, você leva um. Eu acho melhor... Essa promoção só vale para hoje. Então eu acho melhor comprar amanhã. Amanhã volta para o normal. Você quebra o pato. Mas eu acho que um fator interessante do Serata é esse do lance da cultura mesmo do DJ, né? Eles estão muito próximos com isso. Tanto que, por exemplo, eles são os patrocinadores oficiais do Tristyle, né? Sim. Os caras acompanham muito de perto a cultura, a evolução. Eles gostam muito de ver os DJs usando as ferramentas que eles inventaram. Então sai uma ferramenta nova, eles ficam muito curiosos para ver como a comunidade DJ vai usar aquilo, né? Mas o que eu ia perguntar antes, inclusive, era sobre isso. Alguém arrisca dizer o que vai ser o futuro do DJ? Porque, por exemplo, a gente está em 2016. Vamos dizer, em 2000, se alguém me falasse assim, daqui a 16 anos a Pioneer vai lançar um toca-disco. Eu não ia acreditar. Porque eu não ia achar que toca-disco ia existir ainda daqui a 15 anos, entendeu? Eu acho difícil fazer previsão, né? Mas você arrisca alguma coisa? O que você acha que vai ser o DJ daqui a 10 anos? Olha, eu não faço ideia, mas do jeito que anda a evolução vai ser algo, por exemplo, uma mesa digital, um tablet gigante, igual a TV da sua casa. E a partir dali, tocar. Que até existe já algum projeto, alguma coisa assim. Tem, tem um lance da Tracto, acho assim. Mais aprimorada, que funcione mais da forma desses softwares de hoje. Entendi. Até já existe já, então já eu consigo imaginar até. É, eu não sei se vai, se isso daí vai sobrepor ao que tem hoje, né? A gente não sabe se vai exatamente nesse caminho. É um caminho possível. Porque os toca-discos resistem, né? Por mais que muita gente migrou ou já comece com outro tipo de equipamento, CDJ ou controlador, é uma coisa que continua. Que eu acho que é mais do que o cara prefere tocar, né? Se, sei lá, tivesse USB no micro-ondas e o cara quisesse tocar com o micro-ondas, porque tem um prato lá dentro. Então ele vai tocar aqui. Onde tiver prato, né? Onde tiver prato, pode tocar. Então, sei lá, é mais do gosto, né? Então, pelo menos por nós, que gostamos de utilizar a toca-discos, é uma coisa que vai resistir logo, CDJ e outras mídias, né? É, é. E vai do gosto da pessoa, então vai se mantendo ou desaparecendo. É. Eu acho que talvez o CDJ morra antes do toca-discos, como aconteceu com o CD. Pode ser. Porque o CD já morreu, né? O CD já morreu, é. É. E até o CDJ, tem CDJ novo que já não tem entrada para CD, né? Só o pendrive ali, ou cartão, ou direto no software. Ou seja, ele também é usado como um controlador mídia, né? Ele chama CDJ, se não tem mais, vai ter que mudar o nome. PDJ. PDJ, de pendrive J. PDJ. É estranho, né? Porque manteve o nome. PDJ, de pendrive J. É. Deixa eu ver se a gente está no tempo, porque tem que perguntar para o... Cadê o Matisse? Você falou do Tractor rapidinho, 30 segundos de... Não, na verdade a gente tem tempo ainda. Eu tive o Tractor, né? Eu até ganhei o Z2, né? É, o Z2. Eu fiquei com ele, eu acho que... Você ganhou em que mesmo? Era... Foi aqui. Ah, é. Foi aqui. Foi esse, né? Só que é aquilo, é igual ele falou, você tem que já nunca ter tocado com nenhum software. Aí você, por exemplo, pega o Tractor e fala, adorei, tipo... Sim. Porque você nunca usou o Cerato, por exemplo, que é o que a gente está falando. Eu toquei, assim, eu senti... Você se sente traindo a mulher, tipo... É sério, essa é a definição que eu senti isso. Eu falei que ia ter o stand-up, né? Começou, ó. Não, mas é... Esse texto dele é ótimo, quer ver? Presta atenção. Isso, isso. Não, juro pra você, cara. Foi um sentimento de ir traindo a mulher, tipo... Desculpa, meu amor, deixa eu ver se é bom ou não. Juro. Não sei se alguém sentiu isso. Quando trocar o Cerato e pegou... Ah, trocar qualquer outro software. Eu senti isso. Uma coisa caótica, né? Não, eu já ia pegar o microfone, não preciso. Eu quero perguntar... Não, vocês dois que não falaram aqui. Se arrisca alguma coisa, algum palpite. Porque, por exemplo... Esse mixer que tá ali é o Rainy 62. Quando ele saiu... Puta, ele foi o queridinho... É ainda, né? Um dos queridinhos, assim, dos DJs. E ele foi projetado pro Squatch Live. Então, ele era perfeito pro Squatch Live. Mas o software evoluiu e agora a gente tem o Cerato DJ e a Pioney lançou esse S9. Pra gente é lindo essa briga, né? Quanto mais sair ferramenta nova, mais os caras brigando lá pra ficar no topo ali das vendas de equipamento. Se arrisca dizer o que é que nós vamos ter daqui a cinco anos, por exemplo? Porque, por exemplo, agora saiu esse, ano passado, provavelmente vai ter um contra-ataque aí, né? Ou da Rainy ou de qualquer outra marca. Eu ia usar desse exemplo, porque o que o Morphe falou é muito interessante, né? Você tem a sua escola e você vai carregar isso com você, sabe? O E-Track falou isso, né, mano? A minha escola é os toca-discos, tá ligado? Não que eu não deixe, é, no workshop da Red Bull. Não que eu não possa usar outros equipamentos, entendeu? Porque ele fala que ele chega nos grandes festivais e ele só encontra a CDJ 2000 e tal. E eu tava falando uma ideia com o Nedu, justamente essa. Eu, no meu caso, eu sinto a necessidade de aprender outras coisas, tá ligado? Porque é uma coisa minha, eu acho que cada um tem uma questão assim. E esse lance do mixer, dessa evolução, o que você comentou, o que vai ser daqui a cinco, dez anos? Eu não sei. Mas o mixer aqui já é uma prova disso, né? Que a gente tocava sem atalho nenhum, tá ligado? E hoje as ferramentas a gente tem na mão. Mas os toca-discos ainda continuam sendo toca-discos, né? Então, eu acho que vai muito da sua preferência. Se daqui, é, quinze anos os caras criarem uma outra plataforma, igual você falou, criar um micro-ondas que vai tocar, vai depender da sua adaptação a isso, saca? Ou você permanece, né, meu? Mas, como você disse, isso é muito bom, né? Que só vai agregar e só vai trazer coisas novas. Eu costumo usar esse lance que você falou dessa evolução, né? A gente acompanha muito esse lance do turntabilismo e a gente tá vendo hoje os caras que, como o Eric falou, o Crazy, que foi três vezes campeão do mundo, enfim, Shift, né? E os caras tocando de uma forma, meu, que é muito dinâmica, tá ligado? Eu não sei vocês, mas é o que eu falo, hoje eu vejo isso, tá ligado? Hoje, eu acho que dependendo do DJ, né, a gente não precisa provar nada pra ninguém, tá ligado? O Eric não precisa provar se ele sabe mixar ou não. Porra, as coisas que os caras fazem, meu, o RM, não precisa provar pra alguém se ele sabe tocar, mixar uma música certinha. Aí, isso, onde eu quero chegar? Porque eu não sei se vocês já viram o Crazy tocando, o Nedu é um exemplo aqui, que eu até falei pra ele, falei, Mano, eu quero fazer o que você tá fazendo. Eu ainda tô usando a plataforma do Scratch Live. Eu quero migrar pro Serato DJ, porque o Serato DJ, eu acho que dá essa possibilidade, né, meu? Você vê o Nedu tocando, sabe, uma parada tão diferente, dinâmica, que você sai daquele tradicional, não falando que o tradicional é ruim, sabe? Você joga uma música aqui, aí você vem aqui, mixando, bonitinho, tá ligado? Não, eu quero fazer o que o Nedu faz, saca? De dar esses flicks, cortar aqui, jogar um eco e pá, e eu sem usar fone, porque os caras, tipo, tem essa, né? Pô, o cara tá com um sync, meu. E outra coisa que o WayTrack falou, tá ligado? Um sync não vai fazer do cara um ótimo DJ, o melhor DJ do mundo. Entendeu? Não vai fazer, mano. Porque até o sync você tem que soltar no tempo certo pra dar o grid lá, porque você sai fora, né? Então, sabe essas questões que eu acho que a gente não pode mais ficar limitado, saca? Acho que essa que é a ideia. É você realmente pesquisar, ir adentro de cada coisa que você acha que é viável a você, saca? Do tipo de trabalho que você faz, saca? Eu acho que tudo isso vai agregar, meu. Então, eu não sei, tá ligado? O que vai acontecer daqui 10 anos, 15 anos. Eu só acho que, tipo, você vai se adaptar àquilo que é melhor a você, saca? Acho que essa que é a ideia, entendeu? Totalmente o que você falou. Opa! Ei! Totalmente o que o Basinho falou. E, sei lá, eu já vi um mixer com o Cubot. Nossa, é mesmo, cara. Ah, mano, pra que isso aí, cara? Eu fiquei imaginando. Talvez você tenha falado isso quando saiu o Serata, hein? Pra que isso aí? Ah, mano, mas... Foi tal só de ropa. Eu tava com fazer tanta coisa com isso aqui, cara. Entendeu? Você fala tudo. Que 5 anos vai ter... Só inventa moda os caras também. Mas aí é essa. Vai ligar a essa parada daquelas pra você, Ah, pra mim não vira. Vou continuar aqui, saca? É, na verdade é isso. Você tem... Você tá aumentando o leque de opções. É igual você falou. Ah, não é que é errado mixar certinho. Lembra, você só tem uma outra possibilidade. Você escolhe o jeito que é mixar. E até você vai se encaixar em determinadas festas, dependendo disso, né? Do jeito que você vai mixar. Murph, você começou a tocar lá na Europa a partir de... O que era? Final dos 90? Começo de 2000, né? Começo de 2000, é. Primeiro eu fui barrado em Londres. É mesmo. Conta essa história aí do campeonato, né? Isso, eu ganhei o campeonato aqui, que é quando a minha carreira... Foi aqui ou Campinas? Foi em São Paulo. A base era aqui, né? Porque era um escritório de São Paulo. Fizeram aqui em Mogi das Cruzes, ou Jucatiba, alguma coisa assim. Estava até falando isso sobre o local hoje. E ali eu ganhei um dos prêmios. Como é que foi? Como era o campeonato? Foi um campeonato de música eletrônica, quesito mixagem. Só mixagem por 30 minutos. 30 minutos de sete cada um? 30 minutos de sete cada um. Começou na sexta-feira e terminou no domingo. Eram vários participantes. Mas direto? Direto. Direto, sem parar? Era uma rave? Era uma rave e nessa rave tinha uma pista que era onde aconteceu o campeonato. Que louco. As pessoas curtiam os DJs, que vocês já conheciam nas pistas, e uma das pistas era o campeonato. Só. E todos tocando música eletrônica. House, Tecno, Drum and Bass, Rick Beats. E eu fui ganhador desse campeonato. Um dos meus prêmios era a viagem para Londres. A partir daí surgiu um cara que se tornou o meu manager na época. E conseguiu uma mini tour, que era um gig em Londres e outro em Dublin, na Irlanda. E nós saímos do Brasil com a passagem paga. Ele tinha ideia de ficar morando lá, eu não sabia. Ele levou cinco malas, algo de família. Você achou um pouco estranho, mas não quis perguntar. Eu falei, meu, Eu tinha que olhar você com uma mala e o cara cinco. É. Porque naquela época não tinha... A gente não tinha smartphone. Então ele tinha um álbum de família com foto de criança. Como assim? Vai ver gente com muita falta, né? É. Aí eu falei, cinco dias, não precisa de tudo isso. Aí depois eu saquei que ele queria ficar lá porque nos separaram, né? Na imigração. E lá na imigração, eu não falava inglês, nada. Eu era uma brasileira que trabalhava no departamento de polícia fazia a tradução. E ele lá do outro lado falando, não, porque o Mair Fedejim, ele veio aqui, a gente vai ganhar dinheiro e tal. Não tinha cartão de crédito, não tinha hotel, não tinha nada. E daí, ah, vai ganhar dinheiro? Vai, vai ganhar dinheiro. Cadê o vício de trabalho? Pois. Não tinha o vício de trabalho. O cara deu um tiro no pé ainda. A sorte é que nós não fomos deportados, nós tivemos só pedidos de entrada negados. Ah, tá, tá. E daí nós voltamos. Aí, um ano depois, surgiu a oportunidade de tocar no Canadá. E aí eu consegui ir, fui, toquei. Já não tinha nada a ver com o campeonato? Não, já não tinha nada a ver com o campeonato. Sem aquele manager. Se mudando. Sem outra coisa, tudo diferente. Aí, a partir dali, começou a funcionar. Eu comecei a fazer música. E fiz o Tem Lenha, que foi sucesso na Alemanha. E eu comecei a tocar só na Alemanha por um ano. Bastante. É, eu lembro que saiu uma lista na Alemanha lá dos melhores DJs. Isso, e eu ganhei. É, melhor DJ internacional ganhei. É isso, isso. É. E daí eu comecei, da Alemanha, a expandir para os países em volta. Sim. E comecei a ficar conhecido, lançar mais músicas e tal. Isso em 2000 e... 2002, 2003. Sim. É. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi meteórico, assim. Eu lembro que, eu até te mandei uma foto em 2007. Foi a primeira vez que eu viajei pra fora. E eu fiquei... Eu toquei em alguns países pela Europa, mas eu fiquei na República Tcheca. Sim. E eu fiquei em Berno, que é a segunda maior cidade, mas é uma cidade pequena, se você comparar assim. E tinha cartaz na rua, anunciando festa, com foto sua. É. Era engraçado. assim, não, é meu amigo, gente. Ninguém tá me entendendo nada. Ele mandou, eu falei, é montagem isso aí, meu irmão. Não, é sério, eu tô aqui, eu tô aqui. Foi engraçado. E desse tempo que você começou a tocar lá, pra cá, você viu, tipo, essa mudança de plataforma nos DJs, lá nos gringos? Vi, vi, totalmente. 100%. É, tipo o Carl Cox, né? O Carl Cox mesmo é um cara que foi meio pioneiro, assim, né? Exatamente. Ele, o Rich Houghton, Chris Lieben, isso dentro da música eletrônica, né? É. E o Carl Cox, inclusive, ele fez agora um especial que foi só vinil, foi bem interessante, e ele foi um dos primeiros caras, sim, que começou a usar o Tractor, é, e de lá pra cá ele vem só usando o Tractor. Ele, o Rich Houghton, Chris Lieben, é, boa parte deles com o controlador, o Carl Cox ainda com o CDJ. Eu acho que esses caras da Alemanha, né? O Dave Clark tá usando o terceiro. Ah, é, o Dave Clark usa o cerato. É, e o Dave Clark sempre foi mais o Tanteibus, né? É, ele, é, porque ele é um cara também que vem do Hip Hop, né? Ele, o Ben Sims, então todos esses caras que tem essa raiz no Hip Hop, eles utilizam o cerato. Mas eu acho que, eu não sei se tem a ver por ser Alemanha, mas parece que a galera do Tec não é mais do Tractor, e da Alemanha. Sim, quase que 100%. É, né? Quase que 100%. Até, inclusive, os caras do Tanteibus, você vê lá o Rafiki, o cara que ganhou o Tristair lá, o Prozeca, os caras usam. Mas eu acho que, a Nativa é, acho que é alemã, né? Eu acho que sim. Acho que a empresa é alemã. E aí deve influenciar muito. Bom, a gente tem cinco minutos, vocês querem fazer perguntas? Tem alguém querendo fazer perguntas? A gente tem só cinco minutos. Porque você queria falar alguma coisa? Pode falar. Você quer cantar? Cinco minutos só? Ou talvez o RM que quer fazer um pouco mais do texto novo dele de stand-up, que está excelente. Você, por favor. Oi? Não, mas é porque eu vou fazer, peraí. Eu vou fazer entrevista só sobre o DMC depois. Mas tudo bem, vamos bater palma para ele, para o vencedor, para o campeão mundial do DMC. Depois a gente bate palma de novo. Na outra pode ser um pouco mais fraca. Bom, tem alguma questão? Ou eu vou fazer outra pergunta? Só uma coisa que eu lembrei aqui que você comentou da controladora, eu acho, e saiu uma controladora agora da Roland. Vocês viram com a 909, né? Embutido. Eu achei sensacional isso também, porque é uma outra possibilidade ali, né? Você pode jogar Kill e sequenciar o Kill como usa na 909. Eu não peguei nela ainda. Ela estava aqui também. Está rolando ainda a Expo Music? Acabou. Acabou, né? Tinha lá. Acho que a Lisa usou. A Lisa Bueno. Acho que eu vi um vídeo dela. Que eu acho super interessante, porque eu acho que cada vez mais está aproximando, assim, o tantablismo do live. De você fazer a coisa ao vivo e a autonomia, né? Você tem cada vez mais autonomia do controle da música, da mixagem. Eu te perguntei de lá fora, né? Você viu essa transição? Você viu, por exemplo, acho que em meados de 2000, 2005, mais ou menos, já era mais difícil. Aliás, não. 2005 já começou a vir a galera usar tocadiscos de novo, né? Acho que... Porque o Cerato ressuscitou os tocadiscos, né? Sim, claro. Na verdade, antes ainda, o Fine Squatch. Sim, porque os clubs voltaram a ter, porque tem o DJs que usavam. Que usavam isso. Dessa forma que precisava dos tocadiscos. Então, no começo, quando você começou a ir pra lá, talvez tenha sido o final da crise dos tocadiscos. Sim. Porque estava em declínio, final dos 90. Exato. Começo dos 2000. E aí, houve essa ascensão. Houveram cidades pequenas que eu fui tocar e o cara desesperado antes de chegar a data, porque não sabia onde é lugar tocar discos. Porque no club não tinha. E hoje é muito simples. De novo, como foi há muitos anos atrás, que todo lugar tinha. Mas dentro do seu estilo ainda é raro? É, ainda é raro. Dentro do meu estilo, é. Mas isso acaba sendo bom pra você? Sim, porque... É um diferencial, né? É um diferencial. E é engraçado, porque eu chego pra tocar, então tem... Lá, os clubs costumam deixar entrar pessoas com menos idade. Então, em 15 anos, 16 anos, em algum festival é muito fácil encontrar pessoas com essa idade. e muitos deles ficam parados olhando o disco rodando. Porque ele nunca viu. Ele nunca viu. Nunca viu um disco assim igual aqui, rodando assim. Ele noca CDJ bonito, né? É, ele noca CDJ esquisito. O CD, CD. O CD grande. Né? O LD, né? Lembra do LD também? Desse tamanho. Eu lembrei de uma coisa que o Bazin comentou e eu ia te falar isso, porque você falou... É uma coisa que eu lembro que a gente trocou ideia há muito tempo. Que você falou que você toca uma música que tem três minutos. Eu falo, puta, eu não quero esperar três minutos pra chegar o break. E eu lembro da gente comentar sobre essa impaciência pra mixar. Sim. Na época ainda era vinil, não era nem time code. E você chegou a fazer sets em vários lugares, né? Com três tocadis, inclusive lá no Skoll. Três ou quatro? No Skoll, fiz uma vez com quatro. Só. Mas o normal que eu costumo fazer é com três. E por causa dessa impaciência, né? Por causa dessa impaciência. Tipo, não dá pra soltar uma música e esperar cinco minutos. É isso que o Bazin falou porque é muito dinâmico, né? É muito mais legal. Porque, por exemplo, as músicas que eu toco tem muito break. O que é o break? É aquela parada, fica sem kick, só um teclado ou algum vocal de fundo. É um lote vago na música pra você fazer o que quiser. Eu acho que tem muita música que o break é legal. Que na volta tem uma explosão e tal. Mas tem muitas que eu acho que é perda de tempo. Porque a música volta tem um break incrível, mas só que na volta desanima a galera porque eles estão esperando mais. Ah, sim, sim. Então eu prefiro já ir mixando, mixando, mixando e deixar isso mais dinâmico. É por isso que surgiu o lance de três tocar discos não só comigo, mas com outros que já faziam isso antes de mim. Jeff Mills, Carl Cox. E você foi também talvez o primeiro que eu vi usando o controlador auxiliar. Usando o Cerato. Você usava um de rotação que você tinha que assinar, não é? Isso, aqui era um mouse. Ah, era um mouse. É, era um mouse, mas só que ele era um mouse. Ele cabia exatamente no botão aqui. Isso, ele cabia aqui. Só que ele era um mouse de tab. Trocar de tab e fazia scroll up, scroll down. Era isso. Então você assinava. Então eu entrava no midi do Cerato. Cadê o outro microfone? Hã? Não tem outro microfone aqui. Levaram, levaram. Ah. Nós vamos ficar dando aqui igual um casalzinho. Tchau. Então, é... Segura aí, né? Vou pôr aqui, você fica aí. Então, no midi do Cerato eu assinava. Então eu fazia que ele funcionasse realmente como o que faz aqui o controlador do mixer. Scroll up, scroll down e o loading do Tec 1 e 2. É o que eu fazia com aquilo. Porque isso também dependia... Eu tô me sentindo soltando papagaio. Porque isso também dava mais agilidade, né? Porque quando eu dava o stop aqui pra procurar a música, não. Enquanto eu tava mixando eu já tava procurando outra música. E quando eu dava o stop aqui eu já vinha aqui já fazia o loading e já soltava. Então era muito... Muito... Eu tava procurando muita música em 15 minutos. É isso. É verdade. Porque perde-se muito tempo também buscando música. Música que você não lembra o nome, né? Então eu já entrava aqui e ia descendo, mixando e olhando. Ah, essa! Já deixava parado o stop aqui eu já... e ela pra tocar disque automaticamente já saia mixando. Hoje eu uso o tablet e no meu tablet tem isso aqui, ó. Esses pads aqui com os cue points tem também isso pra fazer... Qual aplicativo tem? É o remote. Só um só. É o remote. É o oficial do Cerato. Pra celular e tem pra tablet. É, eu lembro que você usava o... que era ruim. Também cheguei a usar, mas só que ele palhava muito. É, você tinha que criar os templates. É, você criava todo o template dele. Foi. Mas era um pouco... Só aumentar um pouquinho. Hello. Mas era um pouco confuso, né? Hello. E porque ele não tinha a cara do programa. Sim. E esse que eu uso é desenvolvido pela Cerato porque ele tem a cara do programa. O que acontece no programa acontece no tablet. Inclusive ali o vinil virtual ele aparece também. É, você vê ele girando, né? Sim. Hoje, por um acaso, eu não vou usar porque eu vou tocar com o 62. Mas, normalmente, nos meus gigs onde não tem esse mixer eu uso o tablet. Mas você... Qual que é o seu setup hoje? Quando você vai tocar qual que... O que que tá no Ryder? Dois tocadiscos. O mixer que eu uso o DJ900 DJM900 o Nexus 2 é o meu laptop com o Cerato e o tablet. Mas a... A SL3? SL4. 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 Você já chegou a usar... Com licença. Pela moça. O rapaz que trabalha aqui na produção tá me ajudando. Não sei se tá certo. Obrigado, rapaz. É... Eu esqueci o que que eu tava perguntando. Eu já cheguei. Se eu já cheguei a usar... Você tava falando da SL3 aí eu ia usar a SL4. Sim, se você já chegou a usar... Porque a... O Nexus... O primeiro ele tem o... Se você tem o clube... Como é? O kit clube, né? Do Cerato. Você já espeta direto e ele já... Ele reconhece o Cerato, né? Sim. E agora pro Nexus 2 não tinha, mas... Eu acho que saiu agora ou eles tão anunciando que já vai sair. Você já chegou a usar nesse modo de ligar direto ou de se ligar a placa? Não, porque o... O meu sistema operacional iOS já é o Sierra. Que não deixa pra fazer. Não deixa. Nem no S2 que eu tentei ali hoje não foi. É. É, inclusive eles pediram pra não atualizar por conta disso. Isso, S9. O que é o S2? Tem outra coisa que chama S2. O 62 com S9. É, exatamente. Daí quem tem e usa o Yosemite, por exemplo, continua. Não faz o upgrade do seu sistema operacional Apple porque não vai funcionar. O S2 vai ser alerta aí já. É. É. E, sei lá, o meu é a última versão então não funciona. Sim, sim, sim. Mas é uma mão na roda também, né? Dá um... É, com certeza. Bom, alguma consideração a mais? Porque agora a gente vai fazer um... Sim ou não? Não, né? Que luta!